O local está fechado, agora tranquilo, mas essa imagem de agora não é a mesma imagem que nós estamos mostrando pra você, telespectador, que acompanha o Cidade Alerta agora. Esse homem invadindo esse Cimei, ele trouxe medo e desespero pra quem estava aqui. A informação que nós temos é que duas professoras estavam aqui no Cimei no momento em que tudo isso aconteceu. A gente vai começar agora com a Guarda Civil, que está aqui comigo já, a Denise vai trazer pra gente detalhes de como tudo isso acabou acontecendo, quem era esse homem e o começo dessa história. Denise, até porque parece que essa história começou um pouco antes, né, supostamente aí com assédio. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silviei. Sim, Fred. Essa situação, ela aconteceu de frente à escola municipal residencial Itaipu, que é na rua de trás do Cimei. Esse cidadão é um senhor, ele se envolveu numa situação que ele mexeu com uma menina de 12 anos de idade e a população não aceitou essa situação e partiu pra cima dele onde o agrediu e ele, pra não ser linchado ou morto, ele procurou abrigo no Cimei, que é o ponto mais fácil que ele encontrou pra adentrar. Então, quando ele pulou, tinha duas professoras, tinha uma coordenadora que ficaram em pânico, né, com razão, e ele entrou na sala e já automaticamente ele jogou a faca que ele portava no chão e disse que estava se escondendo. As professoras, imediatamente, o trancaram dentro da sala e nos acionou, né, imediatamente nós chegamos no local, fizemos a detenção e o encaminhamos para a delegacia, onde ele foi tipificado no artigo 241, que é aliciamento, porque eles dizem que é uma prática comum dele aqui no setor, sabe, aliciar menores, né, crianças. Então, a tia da menina foi, a criança foi e ele ficou tipificado e ele já tinha o artigo 28. Ele é um usuário, né, ele é um dependente químico. Então, esse homem é um homem de 57 anos, isso? 56 anos. 56 anos, Silvia, um homem que já tem esse costume aqui na região, então os moradores naturalmente não aceitaram, assim que descobriram, porque essa menina, segundo informações, quando ela foi, então, assediada por esse homem, ela avisa para o pai, o pai, então, vem até o local e começam as agressões. A família, né, aí, desesperada e os moradores também acabam entrando em tudo isso. O homem, segundo ele, apavorado, acabou pulando aqui no CEMEI, só que tinham duas professoras, essas professoras estavam aqui na unidade, mas não tinha nenhuma criança no momento, até por causa da pandemia, não tinha ninguém, elas estavam só trabalhando, né? Sim, graças a Deus não tinha nenhuma criança. O que esse homem contou para vocês quando vocês chegaram aqui? Ele só agradeceu, né, da gente ter chegado, porque ele já tinha... Ele achou que ia ser morto. Ele achou que seria morto. Olha, Silvia, é uma história realmente cabulosa, esse homem, quando ele pula aqui no CEMEI, ele está ensanguentado, mas com uma faca, ele disse que era para se proteger, quando ele entra na unidade, ele, então, joga essa faca no chão e avisa para as professoras que estavam se escondendo. Então, o pessoal aciona a GCM, que rapidamente chega, como a gente vê no vídeo, né, rende esse homem, esse homem é preso e levado, então, à delegacia. Esse homem que, como a gente já ficou sabendo aqui, é um homem que já tem esse costume recorrente de assediar algumas moradoras, algumas pessoas por aqui. Só que nessa situação, por pouco, ele acabou, não acabou sendo morto, né? Justamente por essa ação rápida da GCM ao chegar no local. Porque se vocês não chegam aqui, a tragédia estava já praticamente consumada, porque o pessoal podia até invadir o CEMEI. Sim, e a gente veio atendendo, né, por ser um prédio público, por se tratar de um CEMEI. Nós viemos imediatamente, não tendo conhecimento de toda a situação, né, sabíamos que tinha uma pessoa invadida o CEMEI. Então, prontamente, a equipe se deslocou para cá e deparamos com essa situação. Então, imediatamente, nós o encaminhamos para a delegacia, né, e o deixamos à disposição das autoridades. Se ver, a gente está mostrando agora para você, telespectador, né, toda essa operação, essa ação. Nós temos o vídeo aí que já foi passado aqui no Cidade Alerta, onde vocês acompanham. Nesse momento, o Mike vai mostrar aqui, ó, o CEMEI está fechado. Tem um cadeado aqui, Silvia, ó, como sempre, mantendo a segurança. Mas não foi por aqui que ele entrou. Ele entrou pela parte de trás da escola, onde essa confusão teria começado. E ele acabou encontrando abrigo aqui na unidade, aqui no CEMEI. Lá dentro, ele ficou aguardando, junto com as professoras, a chegada da GCM, que foi a responsável por esse homem estar vivo e, pelo menos, resguardado a sua integridade física. Silvia.